Atenção pais ou responsáveis por crianças de seis meses a onze anos de idade. A Prefeitura de Barra de São Francisco, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que está disponível vacina contra a Covid-19, na Unidade de Saúde Alvino Campus, o pavilhão, no centro. A gente está ofertando essa vacina de Covid para criança, devido aos números de óbitos que têm aumentado em crianças, e é uma proteção tanto para a criança como a família. Nós ofertamos a vacina da Pfizer pediátrica para as crianças de cinco a onze anos, ofertamos também a Pfizer pediátrica menor de cinco anos, que é para a faixa etária de seis a quatro anos de idade, e ofertamos também a Coronavac para o esquema de segunda dose, da faixa etária de três a onze anos. Não se esqueça do cartão de vacina da criança, cartão do SUS e CPF. Os pais que já levaram os filhos para vacinar sabem bem a importância de protegê-los. Muito importante se prevenir, porque tantas mortes tivemos, perdemos parentes, vizinhos. Não pode deixar de vacinar seus filhos, é muito importante, porque a doença está aí ainda. Andar em dias com o documento deles, eu acho bom assim, andar em dias. O secretário Elcimar, mas o prefeito Enivaldo, tem apoiado a nossa campanha. Não tem medidas e esforços, né, para a gente poder alcançar nossos índices de vacinação. Prefeitura de Barra de São Francisco, Barra em Ação.